Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Elayne Cardoso e o vídeo de hoje é um vídeo de dicas, isso mesmo, fazia tempo que eu não trazia vídeo de dicas aqui pro canal tô aqui na minha lojinha, como vocês sabem, passa muito carro aqui, ônibus, caminhão, moto então vai ter sim esse barulhinho de fundo, peça já desculpa pra vocês pelo barulho, tá? mas que esse som não venha atrapalhar aqui as dicas que eu tenho pra vocês e eu espero que venha contribuir de alguma forma pra vocês aquelas pessoas que seguirem as minhas dicas e tiver dando certo aí pra vocês voltem aqui no vídeo depois e digam o que vocês fizeram, como fizeram deixem sempre recadinhos e também se quiser tá me mandando um direct lá no Instagram também pra conversar comigo direto por lá vou deixar também o link aqui na descrição desse vídeo pra você também estar seguindo lá no Instagram e também tá deixando lá comentários sobre o que vocês usaram qual é a técnica que vocês mais usaram pra estar aumentando as vendas de crochê pra vocês bom gente, a dica de hoje é como vender mais o meu crochê eu vou estar deixando aqui três dicas de vendas espero estar contribuindo de alguma forma pra você com isso mas antes de eu começar a falar das dicas eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no meu canal que você venha se inscrever porque nas pesquisas diz que mais de 50% do público que me assiste aqui nessa telinha não é inscrita no canal então eu quero pedir pra você que você ative o sininho na notificações todas e que você se inscreva deixando também aqui o seu comentário falando o que você achou do vídeo, tá bom? não paga nada, tá? é totalmente gratuito pra se inscrever basta você clicar em inscrever-se e ativar o sininho na notificações todas e assim você também já vai estar ajudando bastante aqui a eu estar produzindo mais conteúdos desse tipo pra você então dito isso, bora pras dicas que eu sei que vocês estão bem ansiosos aí pra saber quais são as dicas que eu tenho pra falar pra vocês a respeito de vendas legal, beleza? você já se inscreveu, já deixou o seu joinha, tenho certeza agora vamos pra primeira dica que é o WhatsApp, tá? eu faço muito mais as minhas vendas pelo WhatsApp até mesmo mais que o presencial e mais que no Facebook, tá? então eu vou estar falando um pouquinho aqui as minhas estratégias de vendas pelo WhatsApp como que eu faço pra vender? uma coisa que eu tenho aprendido, né? no WhatsApp é ter a constância isso não só no WhatsApp, mas em tudo, tá gente? se a gente for persistente, constante naquelas, nas nossas atividades com o tempo a gente se torna conhecido, tá? tem que perseverar bastante não desanimar porque vocês podem ter certeza que no ramo das vendas a maioria dos não vão vir primeiro do que os sims, tá? então você vai receber muito mais não do que os sims mas não desmotive por causa disso não desanime por causa disso continue insistindo, persistindo tendo constância no seu trabalho nos seus projetos que você vai ver que você vai evoluir bastante e você vai conseguir sim tornar o seu trabalho conhecido você vai conseguir os sims das vendas também, tá? então assim, o WhatsApp eu pego e sempre quando eu tenho eu não divulgo sempre porque nem sempre eu tenho pronta entrega comigo às vezes eu tenho mas eu espero juntar uma quantidade maior de peças pra ter mais variedade pra estar mostrando aí pras minhas clientes então essas dicas tanto da constância já é uma dica extra que eu quero deixar pra você fora como vender mais nos meios sociais e presencial, tá? mas também é muito importante que você saiba que você precisa manter esse foco de ter constância nas suas vendas outra situação também que eu quero dizer pra vocês que eu faço no WhatsApp, né? eu peguei uma lista porque eu tenho vários clientes de vários tipos como vocês estão vendo eu tenho uma lojinha por enquanto tem essa lojinha aqui aonde eu vendo acessórios de celular eu vendo Natura, Avon eu vendo os meus crochês lingerie essas coisas eu vendo aqui faço impressão tiro xeracos então de tudo eu faço um pouquinho aqui então eu tenho vários clientes no meu contato que são de outros nichos então o que que eu faço? eu procuro ver aquele cliente que mesmo sendo de outro nicho por exemplo um cliente que sempre compra Natura comigo mas eu já vi que ele veio aqui na loja e ele gostou dos meus trabalhos dos meus tapetes essas coisas então o que que eu faço? eu pego e salvo eles na minha lista de transmissão do crochê eu faço tipo uma lista de transmissão Natura uma lista de transmissão crochê porque sempre que eu tenho novidade no crochê promoção ou então peças novas que eu tiver na minha pronta entrega e eu quiser fazer essa divulgação eu prefiro até mais do que usar o status o status é bom porque ali é aleatório eu jogo ali para as pessoas verem que eu faço o crochê para as pessoas também que não conhecem que não sabia que eu fazia crochê também está usando o meu status para conhecer a minha arte e tem sim vendas através do status eu já fiz algumas vendas através do status mas as maiorias das minhas vendas do whatsapp eu faço através da lista de transmissão tá? quem não sabe o que é lista de transmissão procure um vídeo aqui no youtube ensinando como criar uma lista de transmissão no whatsapp tá? porque isso é uma ferramenta muito importante para você conseguir fazer aí as suas vendas tá? de crochê de artesanato ou que você vender a lista de transmissão ajuda bastante porque eu posso adicionar os meus contatos eu já tive lista de transmissão com mais de 155 contatos aonde eu vou lá e adiciono todos eles na minha lista de transmissão e envio uma mensagem que vai para todos esses contatos de uma vez mas eles não vão como se fosse uma mensagem de grupo eles vão como se fosse uma mensagem privada então elas pensam que eu estou falando diretamente com elas tá? isso é importante porque ela vai se sentir exclusiva é importante porque meio que obriga a pessoa a te responder ela não vai querer te deixar no vácuo então você manda direto no privado dela ela vai ter que te responder né? se ela for educada ela vai pelo menos falar não obrigado mas eu sempre posso e sempre tenho bastante retorno não é 100% que se aplica porque às vezes você adiciona as pessoas na lista de transmissão mas a mensagem não chega tá? às vezes nem todo mundo vai chegar a mensagem mas você tem uma grande porcentagem aí de clientes que você consegue alcançar através da lista de transmissão então a lista de transmissão sempre deu certo pra mim porque eu mando lá na lista de transmissão as minhas clientes retornam com interesse na peça que eu postei se não é na peça pergunta se eu faço outro tipo de peça ou então elas perguntam se eu tenho pronta entrega de outro trabalho então eu sempre consigo fazer vendas pode ser pequeno ou grande mas eu sempre consigo fazer vendas através da lista de transmissão então essa é a minha primeira dica que eu quero deixar aqui pra vocês que vocês utilizem mais o whatsapp e na lista de transmissão e os status também vocês sempre colocar uma mensagem de bom dia boa tarde boa noite e também tá postando aí os seus trabalhos em horários intercalados pra sempre ter um giro no seu status sempre ter alguma novidade no seu status é bacana também vocês estarem utilizando essa ferramenta dos status também pra estar divulgando o que você trabalha porque nem todo mundo sabe o que você faz não é verdade então essa é a minha primeira dica a segunda dica eu não uso muito mas eu acho importante deixar aqui pra vocês e eu preciso aprender a usar mais e vou esse ano de 2022 eu pretendo estar explorando mais essa ferramenta que é o marketplace do facebook tá principalmente os grupos de bairro de bazar de vendas e que sejam da minha região aqui que seja próximo pra que eu consiga fazer a entrega porque não adianta eu fazer uma divulgação no facebook e deixar aberto pra todo o Brasil e as vezes o frete não compensa tanto pra cliente e ela acaba não pegando a oportunidade de venda e você não alcança o pessoal da sua comunidade que é mais próxima de você então se você tem interesse de distribuir pra todo o Brasil faça um uma boa um bom planejamento pra que você consiga fazer esse suporte e dar esse aporte aí pro pessoal de fora eu quero tá explorando os grupos de bairro tá é os grupos que eu pretendo tá explorando aí nessa no meu facebook é os grupos próximos aqui da minha região onde seja eu posso colocar Mauá e ABC eu posso colocar Mauá e região né pra que eu consiga fazer as minhas vendas com mais clareza e alcançar né mais entregas aqui próximo onde eu não tenho muito curso com frete e também é consiga facilitar aí pra minha cliente também tá pegando comigo nas estações de trem onde ela só vai pagar uma passagem eu também posso incluir na minha peça taxa né de entrega e tudo mais que não fica tão pesado então eu pretendo aí no facebook eu não tenho muito o que falar de vendas no facebook mas eu acho interessante deixar essa dica aí que eu estou estudando um pouquinho mais sobre como vender no facebook e eu acho interessante deixar assim essa dica pra que você estude também porque o conhecimento é base de tudo né se você buscar conhecimento estudar você vai conseguir né fazer bastante vendas então eu tô estudando sobre isso também pra que eu alcance mais vendas através dessa ferramenta do facebook tá bom então essa é a nossa dica de número 2 e a dica de número 3 que eu uso bastante aqui comigo é o presencial tá gente o presencial é importante também pra mim aqui no caso foi foi onde tudo começou pra mim foi o presencial né quem conhece um pouquinho da minha história de empreendedor aí eu desde os 12 anos de idade que eu vendo na rua que eu vendo produtos que eu me virava e foi um momento muito bom e onde eu quero reaviver isso daí agora que tá né um pouco meio que uma trégua não totalmente da pandemia mas dá pra mim sim sair pra fazer mais atendimentos presenciais tanto com meus crochês quanto os produtos que eu já tenho costume de vender porque eu acho que o presencial além de você fidelizar a cliente você ir ao encontro dela porque às vezes a pessoa não vai até uma loja pra comprar ah eu quero comprar um jogo de banheiro vou lá na loja hoje vou comprar isso acontece mas não é uma coisa de frequência agora quando você vai até a casa da cliente você leva a sua peça e você mostra pra ela que aquela peça ela tem necessidade de ter porque toda casa merece ter um mimo principalmente pessoas que são caprichosas que gostam de deixar tudo arrumadinho na sua casa você chega lá com esses jogos bem embaladinho tudo bonitinho mostra pra sua cliente você já ganha ali a venda então às vezes a pessoa nem quer comprar mas quando você chega lá ela se sente até constrangida de não comprar e compra e depois acaba comprando mais e vai gostando de usar eu tenho clientes que elas não gostavam de jeito nenhum de crochê e eu com o tempo comecei a vender pra ela um tapetinho ou outro e hoje ela tem várias peças minhas de crochê na casa dela aonde ela não fica mais sem sempre me manda mensagem ela tem novidade e tudo e eu acabo vendendo mais assim então o presencial pra mim ele não pode sair totalmente da minha vida porque eu sou aquela vendedora raiz mesmo de porta em porta a típica sacoleira que leva o produto até a casa da cliente e eu acho muito legal você que não é tímida que você tem disponibilidade também de tempo que você consegue tirar uma horinha aí do seu dia ou duas pra ir visitar marca com a cliente hoje tá muito mais fácil com essa tecnologia o whatsapp os meios que você consiga ligar e conversar e ó tô indo aí na sua casa posso ir aí tá a hora pra levar umas coisas pra você ver sem compromisso e esse sem compromisso acaba virando totalmente comprometido lá quando chega e você vende você é bem recebida você faz amizade até é importante pra nós também sair um pouquinho de casa fazer amizade conhecer pessoas novas vender a nossa arte ainda mais eu amava sair assim eu saia e eu fazia amizade conhecer pessoas novas e também era tipo relaxante pra mim porque eu não ficava só dentro de casa só né fazendo crochê eu saia ia vender ia conhecer ia conversar ia né ajudar as pessoas também com uma conversa às vezes a pessoa só quer desabafar ali e de repente você vai escritar ela e você é uma boa ouvinte não só uma vendedora mas uma boa ouvinte também isso é importante né pra você conseguir trazer esse público pra você essas vendas pra você então eu amava porque além de tudo isso do prazer de fazer vendas no presencial o contato humano eu tinha também o privilégio de ouvir as pessoas e fazer vendas então eu ganhava o meu dia ao mesmo tempo eu me divertia então era muito bom e eu quero voltar essa minha raiz antiga aí de vendas no presencial eu acho bem bacana e se você já teve essa experiência que você crie coragem pra tá reavivando essa experiência vá com todo cuidado use máscara álcool gel né na casa da sua cliente mas vá sim converse não precisa sair o dia inteiro e ir de porta em porta não mas você pode marcar uma ou duas clientes e ir lá levar o seu produto pra ela eu acho bem bacana isso tá bom então é isso gente eu acho que essas são as três dicas que eu queria deixar hoje né vendas pelo whatsapp venda pelo marketplace do facebook e vendas também no presencial porque isso eu não consigo abrir mão também dessas vendas que eu acho muito bom muito gostoso vender frente a frente com a cliente né e ela conhecer um pouquinho de mim e ver quem criou a peça quem fez a arte então isso é bem bacana então é isso eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas se vocês gostaram não se esqueça de deixar o seu like né de deixar também o seu comentário aqui qual é a ferramenta que você mais usa pra vender o seu artesanato tá bom eu vou amar ver os comentários e responder os comentários de vocês um grande beijo a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau